A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A unidade do Cicred e TAPES investiu na melhoria do atendimento dos associados. Para aumentar o conforto e a modernidade no atendimento, os associados, quando chegam à agência, devem retirar uma senha para atendimento. O sistema moderno é um dispositivo que lhe dá várias opções de atendimento. Depois de escolher, basta aguardar e ficar atento à chamada de sua senha em uma tela instalada em frente às cadeiras. Solar Solar Há 19 anos, vestindo e fazendo a cabeça da galera.